E aí meus queridão, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófilo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente com o Rainbow Six Siege Peguei a IK, mas só por falta de opção mesmo E sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem de mais um vídeo Obviamente se você quer mais Rainbow Six, você já sabe, você deixa o seu like também, o seu comentário, essas duas coisas contam como interações aqui no YouTube, né? Engajamento, isso faz o meu vídeo ser melhor divulgado Então por favor, não te custa nada clicar no seu likezinho e também deixar um comentário Além disso, se você não é inscrito ainda, aqui no canal tem vídeo todo dia de games Então se inscreve aí que o Bang aqui é very crazy, very louco, very muito crazy, very good night, demorou? É só clicar no botãozinho de se inscrever aí que é tudo nosso e nada deles E vambora! Ai, mano, vale dizer, viu? Live tá rolando direto lá no Facebook, o link do Facebook tá aí no topo da descrição Facebook.com.br patifegames, curte lá a página pra ficar por dentro de todas as novidades Tudo bem? Vamos fatiar por aqui, a gente já achou as bombas, estão todas ali A gente precisa só pensar por onde a gente vai entrar Esse mapa aqui dá pra fazer um rush gostosíssimo Isso é legal entrar pelo... puta, vamos pensar, vamos pensar por onde a gente pode entrar Vou ficar agora, vou meter um mudinho aqui Ih, pra me concentrar Ah, não, não tô de Ashe, velho Tô na cabeça que tô de Ashe, não tô não, tô de quê? Tô de... I kill, I kill you Entendeu? Eu mato você, I kill Ah, 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 ah É lá no outro prédio Ah, o passo do meu colega me bugou muito RECARREGAR! Tô ligando pra ele! Escolhei ele pelo celularzinho, fazendo Um, por favor? Não, não, não tô pegando Nossa, moleque, os caras estão muito bravos, mané. Olha aí, que time, hein, mano? Vamos jogar equilibradíssimo. Vamos escopetar? Tô afim de escopetar. Escopetar de Valkyrie de novo. Cadê? Valkyria, Desert C4, adoro, adoro! Adoro jogar de Valkyrie, irmão. Adoro, 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 é muito gostosinho. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aí, mano, solta 65 tiros nesse tá, 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 tá. E se o pega na boca, o cara morre. Salve aí, meu querido. É nóis. De lá de roupa é fácil, é mole. É linda, eu quero ver se jogar a gata no fundo da piorina. Patife, pra mim é merda. Pra mim você é God, Sad. Pra mim você é God, Dzeka. Olha, sabe que no último vídeo eu falei que... No último vídeo que eu gravei eu falei que fazia tempo que eu não trombava algum maluco que não gostava de mim no joguinho, né? Aí hoje eu tomo um maluco e não gosto de mim no joguinho. Ah, moleque! Sabe o que isso quer dizer? Que I'm back, bitches. Tuch, 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 tuch. Na placa, hein, ó. Hum, errei. Hum, acertei. Hum, errei. Hum, acertei. Acertei, hein. Vambora. Tô com a mina afiada aqui, ó. Opa! E o droninho pediu pra morrer. Morreu? Barreu! 10 segundos de contato. Por que eu troco essa esquina feia dessa arma? Parece que o cara não tem textura. Vocês tão vendo? Tá horrível isso. Cruzes. Ah, eu não coloquei câmeras. Aqui é um lugar legal pra ter uma câmera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, sério, irmão? Arrisquei. Arrisquei. Opa localizada pelos inimigos. Proteja. Tô usando a câmera pra mim. Oh, Max, tem cara já dentro aí? Eu consigo rushar de uma C4 no corredor quando entrar. Tinha um blitz aqui. Tinha um blitz aqui. Tinha um blitz, mas eu matei, velho. Show, leque. Um bigode. Puta esse blitz aqui no caixa. Altulias الرoras. Que joinha cozinheiro thatiamo a troca? A Castle. Da onde? Da ondeですか? A B Tia é uma combina, cara? Defisor tá aqui na escada. Laser no bombe A. Tem cara no bombe A. Quase pisei na Climor. Tá aqui na portinha da esquerdinha aqui. Acima do drone do Poison. Boa, Max. Boa, guys. Ah, ela jogou finíssimo. Não foco em Patoff mesmo? Sim. É mesmo, vai dar essa vozinha seduzente, lógico que ele. Olha, já... Ui. Vocês podem falar mal de mim aí, Manel, tô escutando. Tô ouvindo, porra. Ah, não peguei o BX. Tudo bem, esse cara joga bem. É bom. Descompartilhar um pouco, né, pessoal? Ah, tá. Eu não tô pegando nem... Ainda bem que esse Patifei joga melhor que aquele Drizzy lá. Gordinho de chão. Ah, que ele é ruim, Manel. Ele é ruim, Manel. Brincadeira, Drizinha. O cara full troll, Manel. Tem que trollar mesmo. O Drizzy abandonou o joguinho. O Drizzy abandonou a gente, entendeu? É mentira. Toda vez que eu chamei, ele tá vindo jogar comigo, velho. É que eu gravo nos horários meio alternativos. E o Drizzy dorme em horários alternativos. E acorda em horários mais alternativos ainda. Por isso que nunca bate essa gravação. Mas eu vou comer se o menino voltar. Tá gostosinho o jogo, né, Manel? Não tem porquê, não. É aquilo, né? As paradas das trepas é um pouquinho chata mesmo. A dinâmica do jogo mudou pra caramba. Então você tem que jogar mais em equipe e tal. Por um lado é bom, né? Não tem pra pensar. Incomoda. Algumas coisas irritam. Às vezes eu tilto. Às vezes eu tilto. Se você pega, tipo, uma partida que você morre 3 rounds. Tipo assim, um você ruxa e morre. O outro você é marotado e morre. Aí no terceiro round você já tá moiado. Aí é o tipo de coisa que tilta no Rainbow. Mas, de maneira geral, tá sendo bem gostosinho. Eu tô aqui numa gravaçãozinha, numa sequência de gravação. E, bom, tudo bem que eu vejo aí todas. Mas... Mas, tipo, a qualquer momento assim que eu posso chutar. Sabe? Teve uma partida que eu tava quase chutando. Opa, Chief. Consegue falar aí? Cazuza... Cazuza Baitola. Fala aí, fala aí. Cazuza Baitola? Fala, mano. Isso aí, isso aí. Valeu, valeu. É nóis. É nóis, mano. O que você tá quebrando aí, pai? É, Chief. O Pablo ia lá na tua pedra. É pegar os caras marotando, mané. O Bundy já morreu, moço. O resto tá tudo no bom. Deixa eu ver se eu consigo ajudar os caras por outro ângulo. Peguei o maluco pulando, né? Então, ficou suave. Ô, meu amor. Obrigado. Você não gostou, né? Você sempre faz isso. Você não gosta de iogurte. Desce, é isso ou não? Depois eu vou te mostrar o... Eu vou comprar um iogurte pra você que você vai gostar. Fechou? Imagina, aqui eu já comi uma. Eu como outra também. Iogurte não quer demais. Só pra vocês entenderem. Boa, clã. Aí sim, mané. Jogaram muito. Peguei o Patif. Aí sim, hein. Me carregaram horrores. Também caí com o clã. O Patif, vamos continuar aí, velho. Vamos, mantém, mantém aí. Gredo, então é isso. Deixa o seu like se você gostou. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau. Meu humilde.